Hoje nós vamos estar mostrando aí para vocês como ligar e desligar uma lâmpada de três pontos diferentes Para essa ligação nós vamos usar esses três botões pulsadores que são usados para ligações de campainhas Vamos usar também um relé de impulso que é esse carinha aqui que a gente está mostrando aí para vocês Seguindo o esquema de ligação que vem no corpo do relé nós temos que alimentar ele através do fio vermelho e fio lilás Ele pode ser alimentado tanto em 127 como em 220 volts Já o fio branco é o fio que nós vamos ligar aos botões pulsadores E por último o fio preto é o retorno que nós vamos ligar a nossa lâmpada Como a nossa rede aqui é em 220 volts Então nós já vamos posicionar aqui duas fases na tensão de 220 volts Para a gente fazer essa ligação na prática Então nós já temos aqui as duas fases na tensão de 220 volts Com o disjuntor de circuito desligado nós já vamos pegar uma dessas fases E vamos ligar direto ao fio vermelho do relé que é um dos fios de alimentação dele Feito isso nós vamos pegar a outra fase E vamos ligar direto ao fio lilás Que como eu disse para vocês é o outro fio de alimentação aí do relé Então como vocês podem ver O relé já está alimentado através do fio vermelho e fio lilás Agora nós vamos pegar um fio dessa mesma fase Que nós ligamos ao fio lilás do relé Vamos ligar esse fio a um dos lados aqui do receptáculo da nossa lâmpada Já vamos fazer essa ligação Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática Então a gente já fez essa ligação A mesma fase que nós ligamos ao fio lilás do relé Nós ligamos também a um dos lados do receptáculo da nossa lâmpada Agora dessa mesma fase nós vamos sair com o fio E vamos ligar aqui as entradas dos botões pulsadores Já vamos fazer essa ligação também Vamos estar mostrando isso aí para vocês Então como vocês podem ver A mesma fase que foi ligada ao fio lilás do relé Nós ligamos aos bornes de entrada de todos os botões pulsadores Feito isso nós vamos sair com um fio Vamos passar aqui por todos os bornes de saídas dos botões pulsadores E vamos ligar ao fio branco do relé Já ligamos aqui também Como vocês podem ver Dos bornes de saídas de todos os botões pulsadores Nós mandamos esse fio direto ao fio branco do relé Por último nós vamos fazer a ligação do retorno do relé Que é esse fio preto aqui Vamos ligar ele ao outro lado aqui Do receptáculo da nossa lâmpada Que está sobrando aí Então aqui a gente ligou o retorno do relé Direto ao outro lado aqui do receptáculo da nossa lâmpada Vamos isolar esses fios Ligar o disjuntor do circuito Para a gente testar essa ligação na prática Já isolamos os fios Ligamos o disjuntor do circuito Agora como eu disse para vocês Nós vamos testar essa ligação na prática Pressionando o primeiro botão Nós ligamos a lâmpada Pressionando o segundo Desligamos E pressionando o terceiro Nós ligamos novamente Então como vocês podem ver Usando um relé de impulso Nós temos a opção de ligar e desligar uma lâmpada De três pontos diferentes É mais um vídeo rápido Mais um vídeo simples Lembrando que nós temos outros vídeos no canal Onde nós mostramos mais ligações Usando esse relé de impulso Curta, compartilhe, deixe seu like Se inscreva também no canal Para você que ainda não é inscrito Então, vamos lá